Música 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 O inimigo capturou a zona de conflito Controle a zona de conflito Controle a zona de conflito Místico Sardão Corra Esse jogo é tão fácil de usar que até eu Olha isso ai na live Ó Caralho, olha isso Tomamos a zona de conflito Tomamos a zona de conflito Ficamos pronto Aqui é Falcão 3-0 Falcão 4-0 Ficamos A zona de conflito Massa Bichas das naves desse jogo são muito boas Na moral Ficamos A zona de conflito Tomem A zona de conflito Tomamos a zona de conflito Ficamos A zona de conflito Ficamos A zona de conflito Alf esse fonte do teammate Precidiu uma kill, velho Acabou, velho Caralho, não tinha mais ninguém Ah, velho E aí, galera Estresse de aqui com vocês trazendo hoje Mas o vídeo de Modern Warfare pro canal É isso mesmo E no vídeo de hoje, caras Eu vou estar trazendo gameplays Com a melhor arma pra você usar nesse jogo E na minha opinião É a M4 Eu que tenho mais de 140 mil kills com essa arma Então é muita coisa mesmo E é uma arma completaça Ela é boa de perto, de longe Tem uma mobilidade muito boa E, sem sombra de dúvidas É a melhor arma pra mim, mano E a clássico ela é essa daí, ó Coronia M16 gradeira no cano Sem coronia ali na coronia Fita aderente pontilhada Pra mirar mais rápido 50 projéteis ali Pra ter mais munição no pente E, é claro E punhadura de comando Pra tá ajudando no controle de recoil Então quem acompanhou o canal Durante Modern Warfare Conhece muito bem essa arma E sabe o que ela é capaz de fazer E como eu falei É a melhor pra você estar usando nesse jogo Então se tá buscando esse tipo de arma Vai pro ela Que você não vai se arrepender E você não vai se arrepender também De ficar até o final desse vídeo Porque as gameplays Estão sensacionais E merecem o like Então já deixa o likezão aí Quando bater 300 likes Eu já trago mais vídeos de Modern Warfare Eu sei que vocês estão curtindo Então deixa o like aí Pra ter mais E, é claro Se chegou agora e é novo, mano Se inscreve aí Eu faço vídeos e lives Diariamente de multiplayer Aqui no canal Então, se é um amante de código Assim como eu Se inscreve aí Porque isso vai me ajudar demais Você não sabe como Cada inscrição Ajuda muito aí O canal Nessa jornada Pra chegar nos 20k, mano Então é isso Valeu, falou E fica aí o Replace É porque tá sem empunhadora de comando Não, eu tô com empunhadora de comando Parece que ela vai com lado Tá ligado Esquerda, direita Caralho, ladrão Lag da porra Aqui é Falcão 3-0 Algo do toque Avanti iniciando o sobrevolo Papo aqui Mas tá de ghost nessa partida aqui, tá? Só tô ouvindo o passeio que eu já tô Tá maluco, me dá pra mim diferente, mano Esse time to kill aqui é rápido pra cá É time to go Time to kill Free Time to death Ai, caralho O cara de snipe Ele Mano, é questão de 10 bala Tu leva 2-3, tá ligado? Tá dando Olha a snipe do cara Que maluco Dropa bala aí, mano Pra não pegar a Versace Aqui, ó Dropei aqui no final No final é aonde, pô? Olha aí, 3-7 do cara Ah, olha aí O E-7 desse cara, meu Deus Que isso, mano Olha o Versace Pra ele Mano, se cair o mapa do competitivo aqui É a Versace Certo pra mim Não manda vetor mais não, velho Meu Deus Que trágico Ai, velho Não era pra cair na frente do cara Ai, acabou a bala No Thudy Thompson Assaltos Caralho Eu sou muito daltônimo de verde Verde Só fez para é fire, mano Mano, acho que não existe daltônimo de verde e vermelho Manda aí, mano, o teu aí Não, já mandei, porra Caralho, é sério Eu vou até engasar É, nada Esse trâneo vai estar adorando demais Caralho, esse Versace está adorando demais, velho Peraí, Pedro, tá pegando um Vant ainda Quer roubar aqui do Vant, porra Eu não sou, mano Pô, vou ficar Mano, tira essa merda aí, pô Bota uma classe sem essa bosta Pô, é, mano Pedro só mamando a Versace aqui em Vant, velho Passa lá que tá aí Passa, tá Mano, ela tá tomando a do Jag na sala Mano, ela não tem o molho da moda É o fire porque ele não aguentou o tranco no ano Cara, os caras estão roubados de pôr Não manda essa merda aí, não, cara Só tem quatro caras lá, mano Que quatro, porra, tá Eu peguei uns três aqui, mano Três, velho Agora É Deixa, porra Deus amém, me dá Agora eu pego Que eu tô com bala aqui na minha M4 Não Nossa, matei, velho Cara, caramba Cara, me dá de salha assim Só me te mato Próxima hora de conflito, vamos Eles não destruíram o teu vetol, não? Caramba, vai dois vetol não ao mesmo tempo Olha lá, olha lá É sério Olha lá, porra Eu mandei ao mesmo tempo Não pega o vetat aí, não? Morreu, cara Mesmo é fada, velho Foda que no ciclo estrica Eu não tenho nenhum vant pra usar, mas Só sei o respawn aqui, pelo menos, nesse mapa Porra, peraí, mano Olha esse Delicuinte Peguei Ah, esse jogo, esse jogo Talvez ele não seja tão ruim assim Quando eu falava Mentira, eu já sei É M4 que não é Só é O que se sobra aqui é a M4 gritando o meu nome Aqui, ó Mano, eu tô falando Qualquer mapa do coveitivo que cair aqui é o stress de bicho pra cima dele Stress de bicho Aqui é falcão 3-0 O inimigo está com a zona de conflito Turma, essa zona de conflito Macei todas as traps desse mapa Vamos aqui Nossa, bota de cara Mano, eu vou pegar o atravessante aqui, mano Olha o cara, tava com exceção táxi Aí, ó Pode pegar a outra, hein Ah, olha esse cara, mano Porra, fica aí, cara Foda-se Ai, ai, peguei o vestido aqui Mano, eu vou pegar outro, velho Eu também, velho Não manda não Mas o teammate vai acabar com a zona, velho Isso que é foda Olha lá Não vai dar tempo É 30 daqui Manda um Mandei, mandei, mandei Ah, mano Se o teammate não faz zona pra cacete Dá pra pegar o... Mano, que partida, velho Dropa o like aí, velho Dropa o like aí, velho Dropa o like aí Se inscreve no canal Que é essa gameplay aqui de MW Quem que não gosta de MW? Eu, só gosto da M4 Mas vale o like, zon Ah, o teammate... Mano, o teammate fez 4 kills 2 minutos de zona, velho Olha o outro 3 kills 2 minutos de zona Só fazer objetivo Tchau